Música Eu avalio muito positiva, porque eu acho que estava assim na hora de se começar realmente um movimento porque eu sempre me lembro muito do Rashed, quando eu analiso a situação do Brasil Se nós não acordarmos agora, não reagirmos agora, daqui a pouco o inimigo vai estar dentro da nossa casa e vai estar tudo acabado E eu que vivi esses horrores dos anos de governo militar, eu dou um apelo principalmente à juventude Gente, o negócio é muito feio, muito pesado e muito sério Acordem, porque senão quando vocês quiserem acordar não terão mais tempo Música Música Música